A polícia apreendeu ontem à tarde 350 mil cartões de recarga roubados de uma empresa de telefonia móvel. A apreensão foi feita no ramal do Janauari, zona rural de Iranduba. O material foi avaliado em 3 milhões e meio de reais e teria sido roubado em Manaus no início do mês. Até o momento ninguém foi preso. A carga foi levada para a Delegacia de Roubos, Furtos e Defraudações, que vai investigar esse caso. E mais um foragido do Centro de Detenção Provisória masculino foi recapturado. O homem é suspeito de participar do latrocínio do sargento Camacho da Polícia Militar em julho do ano passado. Depois de 22 dias foragido, Marcelo Augusto de Freitas Cabral Santos, de 19 anos, foi recapturado nessa terça-feira. Ele estava escondido em uma casa no Águas Claras, na Zona Norte. Marcelo e mais 38 presos fugiram do Centro de Detenção Provisória na BR-174, no início do mês. Segundo a polícia, ele é suspeito de participar do latrocínio do sargento Afonso Camacho, no dia 17 de julho do ano passado, na saída de uma agência bancária. O crime foi dois dias antes da chacina, quando mais de 20 pessoas foram mortas na capital. Logo após o sistema de segurança pública repassar a foto dos infratores, nós já tínhamos conhecimento que o Marcelo tinha passado pela equipe da roubos e furtos, pela delegacia de roubos e furtos, facilitando a investigação. E a partir daí a equipe de inteligência conseguiu identificar onde o suspeito pudesse estar e obtemos êxito e prendemos esse criminoso. Outro caso apresentado aqui na delegacia geral também tem relação com o crime da saídinha de banco. Desta vez, a vítima foi Edivaldo Matos, dos Santos, de 52 anos. Ele foi morto em abril deste ano em um posto de gasolina, depois que se recusou a entregar R$ 3.800 aos bandidos. A vítima tinha acabado de sair de uma agência bancária no Educandos. Outros dois suspeitos já foram presos. Segundo a polícia, ele pilotava a moto que foi usada na hora do roubo. Maicon vai responder por latrocínio e associação criminosa. Marcelo deve retornar ao CDP na BR-174 e Maicon, levado à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. A série de mudanças na saúde tem deixado muita gente confusa aqui na capital. Hoje, nossa equipe conversou com o secretário de saúde do estado, que esteve no programa agora, e explicou como vai ficar o sistema. Dos 10 SPAs, 5 vão virar unidades básicas de saúde. São eles, SPA do Galileia, José Lins na Redenção, Joventina Dias na Compensa, do São Raimundo e do Campo Sales. Esses locais terão horário especial de atendimento, das 7 da manhã às 10 da noite. Dos 12 caíques, que atendiam somente crianças, 2 se tornam maternidades. 5 passam a funcionar como UBSs, 2 na Zona Norte, 1 na Zona Sul, 1 na Leste e outro na Oeste. Um deles vai ter o serviço transferido para o SPA da Zona Sul, e outros 4 passam a atender programas de saúde do estado. Já os 3 caímes, locais de atendimento aos idosos, vão funcionar dentro das policlínicas. O secretário de Estado e de Saúde falou sobre as alterações. O que nós estamos focando agora, e isso já devia ter sido feito há algum tempo, é a prioridade do atendimento à família. Não mais de maneira isolada a criança para um lado, o idoso para o outro, enfim, isso já foi dito. Mas o presidente do Sindicato dos Médicos criticou a concentração do atendimento. As crianças precisam de um ambiente específico de atendimento, até para que elas não sejam expostas a outras doenças. E a mesma coisa, os idosos. Então, eu acho que o avanço que se teve com os caíques e com os caímes, essa decisão do governo, do estado, é muito ruim para a saúde da população. Aqui foi o único local do Brasil que se foi fragmentado. Primeiro porque tinha recurso para isso naquela época, hoje não tem. Desde que o governo anunciou as alterações, muitas dúvidas surgiram. Uma delas foi o futuro da Policlínica Sérgio Cardoso Fontes, no centro da capital, especializada no atendimento a pacientes com tuberculose. O dinheiro de carnaval, essas coisas, pode até cortar. Mas o dia da saúde, eu acho que não. Mas ainda de acordo com Pedro Elias, os atendimentos vão ser mantidos. Nós vamos dar um tratamento diferenciado. E, obviamente, que ninguém vai ficar sem acesso ao tratamento, especialmente o paciente que é portador de tuberculose multiresistente, que é o que está mais preocupado hoje. A possibilidade da transferência desse serviço para a Policlínica Gilberto Mestrinho, também no centro, causou preocupação. Tem muita gente lá. Junto com esses daqui vai ser muito mais, vai ser muito mais difícil. A unidade tem 31 consultórios e 42 médicos no quadro, em 15 especialidades. A média de atendimento mensal é de 5 mil pacientes, mas deve passar para 7 mil, assim que os aprovados do concurso da Suzã de 2014 forem chamados. Apesar das mudanças na saúde, segundo a Suzã, o Amazonas investe 23% do orçamento do Estado em saúde. Entre as mudanças no reordenamento, o serviço de ginecologia, que é oferecido na maternidade Dona Lindu, passa para esta aqui no Alvorada, que, na verdade, vai deixar de ser maternidade e vai se transformar em um centro de referência em ginecologia. Além disso, foram criados também 150 leitos no Hospital Francisca Mendes e mais 60 na maternidade Dona Lindu. E a Fundação de Vigilância em Saúde confirmou a terceira morte por H1N1 aqui em Manaus. Quem tem os detalhes é a repórter Priscila Mello. Pois é, a Fundação de Vigilância em Saúde confirmou mais um caso de morte por H1N1 em Manaus. A vítima tinha 38 anos e ainda foi atendida por uma unidade particular de saúde, mas não resistiu e morreu no dia 17 desse mês. Ao todo, já são três mortes causadas pela doença. A primeira foi de uma mulher que contraiu a influenza no Rio de Janeiro e a outra foi de uma professora que ficou internada há quatro dias no hospital, mas não resistiu. A campanha de vacinação contra a influenza, que começou em abril, terminou na última sexta-feira. E dos grupos prioritários da vacinação, o único que não alcançou a meta de 80% foram as grávidas, ficando com 73%. E no total, quase 700 mil pessoas dos grupos prioritários foram vacinados no estado. E quem perdeu o prazo não vai mais encontrar as vacinas nas unidades de saúde. Volto com você no estúdio. E nos três primeiros meses deste ano, 118 pessoas morreram vítimas de pneumonia no Amazonas. 99% na capital. Os números preocupam e as autoridades que alertam para os cuidados. Pneumonia. É, eu cheguei em casa, estava com muita dor e febre e fui levado ao hospital pela minha mãe e lá foi diagnosticada a pneumonia. Senti muita tontura, muita dor no peito, muita febre. Aí fiquei dez dias acamado. Não fiquei internado. Fui levado para a minha casa e lá fui tratado. Denis conseguiu se curar em casa, mas nem sempre é assim. Os sintomas que eu chegava a ter eram uma dor no peito muito forte, dificuldade de respirar extrema. E quando não era indo ao hospital fazer exame, tinha que usar aquelas máquinas de inalação. O alto índice de pessoas infectadas com pneumonia tem deixado as autoridades de saúde em alerta. A pneumonia é uma infecção aguda do pulmão, principalmente que acomete mais frequentemente o parêntema pulmonar. Por se tratar de um quadro agudo, geralmente é febre, tosse, doutorássica. Isso com aparecimento, muitas vezes o paciente pode ter falta de ar. A doença é transmitida pelo ar ou pelo contato com outras pessoas contaminadas. O sintoma geralmente acomete como sintomas gripais, geralmente é uma tosse, uma tosse persistente, com uma espectoração amarelada, esverdeada. Geralmente é um quadro que se persiste mais do que um resfriado comum. Então geralmente um paciente que fica com quatro, cinco dias com os sintomas e começa a apresentar um desconforto respiratório, percebe que a respiração está um pouco mais forçada. O alerta é porque a pneumonia, que é confundida com outros vírus, tem causado muitas mortes. Na maioria das vezes, a pneumonia se desenvolve a partir de uma gripe ou de um resfriado comum. Em 2015, mais de 10.600 pessoas foram internadas com a pneumonia no Amazonas. No primeiro trimestre deste ano, 118 pessoas morreram por causa da doença, 99 delas aqui em Manaus. As pneumonia, elas tanto podem ser as pneumonia simples, que são tratadas em casa, como tem pneumonia tratada no hospital e tem pneumonia que vão até para a UTI. Essas são as formas mais graves que muitas vezes os pacientes vão a óbito. No ano passado, mais de 400 pessoas morreram com a doença no Amazonas. Assim como a gripe e os resfriados, a pneumonia pode ser transmitida em locais onde há grande aglomeração de pessoas ou em ambientes fechados. Crianças e idosos são os mais vulneráveis. A doença tem cura. O tratamento é feito com antibióticos. Mas, nos casos mais graves, o paciente precisa tomar vacina. A pneumocócica. Geralmente, a vacina por pneumococco, que é o agente etiológico principal da pneumonia, é feita geralmente em pacientes de risco. É um paciente idoso, que desenvolve o caso de pneumonia com frequência. É um paciente imunossuprimido. Às vezes, criança. Então, são grupos de risco que desenvolvem quadros de pneumonia com frequência, onde é feita a vacinação. Para aquelas pessoas que são acamadas. Então, a gente já tem relação dessas pessoas e já fazem durante a campanha. Mas não é todo ano que eles recebem. A pessoa precisa ter duas doses dessa vacina com intervalo de cinco anos. A vacina está disponível para crianças de até quatro anos nas unidades básicas de saúde da rede municipal. E também em laboratórios particulares da capital. Adultos em situação mais crítica da doença também podem ter acesso à vacina no Centro de Imunobiológico Especial, na Fundação de Medicina Tropical. O Jornal em Tempo de hoje fica por aqui. Você pode rever as reportagens em nossa página no YouTube ou no Portal em Tempo. Também pode sugerir reportagens por meio do nosso número do WhatsApp. Uma ótima noite para você e até amanhã às 6h15 da noite. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho